olá pietro trem pietro tá vindo trem cadê olá pietro olha lá já viu nós já deu uma buzinada para nós não lá não olá pietro acabou caramba em o tamanho desse negócio que não vai acabar é gigante né daqui um dia nós vamos andar de trem vamos nós vamos pegar o trem lá de passeio ai pietro não é tão grande esse trem olha tá acabando já esse é o vagão freio legal e aí sério mesmo não encosta que deve tá quente esse negócio aí tá corredor e a mãe tá com preguiça aqui de correr vamos correr cara vamos 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 aí ó a galera correndo aí ó olha pessoal aqui ó que top lugar isso aqui ó famoso chamado prainha vou mostrar aqui pra vocês prainha olha só que top e hoje tá tudo fechado geralmente a gente usa a gente vem aqui no dia de calor mas hoje tá bom porque tá fresquinho pra correr e é é que a nossa região é assim mesmo um dia um calorão que ninguém aguenta o calor outro dia tá frio hoje tá fresco e tá liberado os parques aqui aqui é um lugar pra tomar andar de bicicleta correr né ainda bem que tá os guarda aqui ó tempo todo seguindo nós isso é bom para para limbi perigo de assalto essas coisas e olha top cinco quilômetros a volta nesse nesse lago aqui ó e não estão lá na frente lá e você tá com medo do 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 dos quero quero Ah Al peito é corajoso disse que vai enfrentar os que eu quero o ronja tá com medo tá com medo não vai fumar aí não pai não tem ou não eu não益 não afundam nada corre trai deles quero ver se tem um machu mesmo Cadê? Olha o Juan com medo O Pietro tá com medo de desafundar na grama Não tem perigo não, cara Não é lama não Vai lá, corre atrás do que eu quero Seus cagão Olha o Juan com medo Vai, Pietro, corre Voaram aí, foram embora Ah, vocês são muito medrosos São muito medrosos Agora você tá com coragem, né? E vem o que eu quero agora Olha lá, Pietro, os que eu quero Vem, amor, vem embora Vamos ver que eles vão correr atrás de você agora Olha lá Olha aqui, galera O Pietro com medo de se afundar na grama Não tem barro nenhum, tem lama nenhum Aqui ele tá com medo Vamos, mano E vem os que eu quero E vem os que eu quero A caminhada aqui Olha o Juan, o Pietro, tudo tomando suquinho Já tão cansado Andaram nada, já tão cansado Mas é isso aí Estamos aí Firme e forte na caminhada Pietro Sabia que vai passar um trem aqui? Vai passar? Sabia que aqui é areia movediça? Não, é a areia movediça? Aham Olha lá Cadê? Cadê? Eu tô vendo Será que eu vou ver ele? Ali tá vindo atrás das árvores Atrás das árvores, Pietro Olha que monstrão Olha que monstrão Olha Olha só que gigantão, Pietro Olha o tamanho da máquina, Pietro Olha só Mas como um trem aguentar tanta carga? Sabe que aguenta muito? Gigante, né, Pietro? Gigante esse trem Gigante Olha lá que monstro, Pietro Eu não sei se vai acabar Será? Será que é maior que aquele outro que o navio já hoje? Será que é maior que aquele que o navio já hoje, Pietro? É maior, né? Gigante Gigante, Pietro Gigante Olha Olha Nossa Nossa É maior, né? É maior que o navio já hoje 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.